Foi inaugurado hoje o novo prédio da Assembleia Legislativa do Rio, Amanda Martins. Há quase 20 anos, esse prédio na Rua da Ajuda no centro do Rio não tinha um dia com tanto movimento assim. Aqui funcionava o Banco do Estado do Rio de Janeiro, o BANERJ. Mas a partir desta terça, o local dá lugar à nova sede da Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ. O prédio tem 34 andares e conta com 70 gabinetes parlamentares, além de 5 salas de comissões, auditórios e setores administrativos. O novo plenário é 27% maior do que o antigo. São 185 lugares para receber deputados e assessores, além de uma galeria no primeiro andar, com capacidade para até 120 pessoas. O painel que vai marcar as votações na casa tem alta resolução com 14 metros e 504 placas de LED. Agora, ao invés das galerias, quem for assistir as votações vai ficar atrás desses vidros. Acho que a Assembleia realmente dá uma prova de modernidade, um espaço onde com certeza vai poder ajudar muito no debate para o Estado. Tanta modernidade custou caro aos cofres públicos. Foram gastos cerca de 168 milhões de reais nas obras do chamado ALERJ. 6% a mais do que estava previsto no projeto inicial. A lei permite que, em reforma, do primeiro momento orçado, você pode gastar mais 50%. Então, pode parecer que gastou a mais 5,7%. A mais é o contrário, a gente economizou e muito. A cerimônia de inauguração marcou o início dos trabalhos legislativos na volta do recesso. O Palácio Tiradentes, antiga sede da ALERJ, será transformado em museu. A biblioteca que existe no local vai continuar funcionando junto ao setor de cultura. E o plenário deve ser preservado para grandes eventos e solenidades especiais.